Olha, a Polícia Ambiental, Polícia Militar do Pilotão Ambiental, foi acionado para uma ocorrência onde uma cobra cascavel invadiu a casa de uma mulher, no alto das brisas. As equipes chegaram ao local e foram em busca dessa cobra, que é considerada um animal perigoso, tá certo? Quem é mordido de cobra cascavel, gente, é arriscado até morrer. E as equipes foram lá no local procurar onde é que estava a cobra e até agora se mantém as buscas por essa cobra que invadiu a casa dessa senhora lá no alto das brisas. Inclusive, ela ficou com muito medo porque realmente é uma situação perigosa. Se uma cobra dessa picar alguém, pode inclusive a pessoa vir à morte, se não for medicada rapidamente tomar o soro. Então aí você viu a imagem da cobra e o pilotão saindo da casa. Até agora não houve êxito na captura dessa cobra que estava no alto das brisas na casa de uma moradora que ficou com muito medo de ser picada por uma cobra dessa e de repente ter alguma complicação na sua saúde ou até mesmo comprometer a sua vida e a vida da sua família. Então o Corpo de Bombeiros, o pilotão ambiental da Guarda Civil, da Polícia Militar, orienta. Qualquer sinal de animal peçonhento ligue para os órgãos competentes. 190 Polícia Militar, 153 Guarda Civil do Pilotão Ambiental para eles irem capturar essa cobra. E não tente, se você não tem experiência, não tente pegar ela pelo rabo, não tente pegar ela de outra forma que você pode ser picado e aí pode ser fatal. Então um alerta muito grande, principalmente nessa época do ano.